Prepara, respira, respira, mais uma vez, agora vai, um, dois, três, era uma vez! Essa é a história de um casal que morava no sítio, o nome da mulher era Maria e o nome do marido era João, João esperto ou João boboca, essa você vai decidir no final da história. Maria e João viviam no sítio, mas as coisas eram bem difíceis, bem pobres, a casa deles era bem pobrezinha, eles nem tinham dinheiro para comprar roupas, mas eles tinham muito amor e tinham uma vaca malhada. Um certo dia, Maria disse ao João que ele precisava vender a vaca malhada, pois eles não tinham mais comida para dar a ela. João olhou para Maria e disse, ô Maria, como é que eu vou vender essa vaca se eu não sei vender nada? Ai, João, você não sabe vender? Então você troca! Isso mesmo, você leva a nossa vaquinha malhada para a feira e troca! Troca por qualquer coisa que não precise comer muito! João pensou, pensou, pensou e resolveu pegar a vaquinha malhada e levar para a feira para vender. Quando João chegou um pouquinho à frente de casa, ele viu uma carroça, uma carroça com um monte de cabritas. Pois é, olha que quantas cabritas gordas, bonitas! O dono das cabritas perguntou se ele queria comprar e ele respondeu, não, não, eu não posso comprar. Eu estou indo para a feira apenas para trocar a minha vaquinha malhada. Mas o homem pensou e disse a João, bom, se você vai trocar, você pode trocar a vaquinha malhada por essa cabrita, uma dessas cabritas. Vamos olhar para a cara do homem, é, se é para trocar, vamos trocar. Trocou a vaquinha malhada por uma cabrita, onde já se viu trocar uma vaca por um cabrito. Foi andando, foi andando, foi andando, mas na frente encontrou um homem cheio de gansos gordos. Nossa, que gansos tão bonitos! O homem disse a João que estava indo vender os gansos e se ele queria comprar. Não, não, eu não posso comprar, eu só posso trocar. O homem então perguntou a João, ô João, então você quer trocar esse ganso nessa cabrita? João pensou, 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 quero sim, trocou a cabrita como um ganso e lá vai João e seu martírio para fazer a troca lá na feira. Quando chega mais na frente, João encontra um homem com um carro de mão cheio de galinhas. Minha nossa, quantas galinhas bonitas! O homem perguntou a João, você quer comprar essas galinhas? Não, não, eu quero trocar. Trocar? Você quer trocar a galinha por um ganso? Claro, claro que quero trocar. Ele trocou, fez a troca. Minha gente, como é que ele troca uma vaca por uma cabrita, uma cabrita por um ganso, um ganso por uma galinha? Que João bobo é esse? Ou será João esperto? Essa você vai dizer no final da história. João continuou andando em direção à feira. Mas na frente, na entrada da feira, ele encontrou um menino com uma gaiola. Tentando fazer um passarinho cantar. Ó menino, o que você está fazendo aí? Eu estou aqui com o meu passarinho. Ele é quase um cantor, só falta abrir o bico. E o senhor? Ah, eu vim aqui para a feira para fazer uma troca. Troquei a vaca numa cabrita, cabrita, um ganso, um ganso nessa galinha. O senhor está fazendo trocas. Sim, sim, estou fazendo trocas. Então o senhor quer trocar o meu passarinho quase cantor nessa sua galinha? João pensou? Tá bom, eu troco. Minha gente, e esse João? É boboca ou é esperto? Hum, quando ele chegou na feira, tinha uma velha encostada na janela. E viu João com aquela gaiola e um passarinho. Ei, ei meu filho, que passarinho bonito, o que é que você está fazendo? Ah dona, eu vim aqui para fazer uma troca. Eu vim trocar minha vaquinha malhada. Sua vaquinha malhada? Mas o que eu estou vendo aí é apenas um passarinho. É dona, é porque eu troquei a vaquinha malhada por uma cabrita, cabrita, por um ganso, um ganso, por uma galinha. A galinha é pelo passarinho. Então você está fazendo trocas. Você pode trocar esse passarinho comigo? E quem é que a senhora quer fazer essa troca? Bom, não sei. É... Por esse saquinho aqui? João pensou, 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 pensou... E trocou. João, foi para o meio da feira e não resistiu. Abriu o saquinho para ver o que tinha dentro. Minha gente, quando João abriu o saquinho, adivinha o que tinha dentro? Cocô de galinha. Isso mesmo, cocô de galinha. João saiu de casa com uma vaquinha malhada e chegou na feira com cocô de galinha. João, quando pegou aquele pacotinho cheio de cocô, pensou, meu Deus, quando eu cheguei lá em casa, um pacotinho de cocô, eu troquei uma vaca por um pacotinho de cocô. Pois é, porque ele saiu de casa com uma vaca e trocou a vaca... Pelo que mesmo? Por uma cabrita? Trocou a cabrita por um ganso, trocou o ganso por uma galinha, trocou a galinha por um passarinho e um passarinho por um saquinho de cocô. O João, outro João, um João rico, fazendeiro, tinha visto todas as trocas. Chegou para o João, boboca ou esperto? Essa você vai dizer no fim da história. E disse assim... Ora, João, vi todas as trocas. Você é mesmo um João boboca? Eu sou o João boboca? Porque eu toque um saquinho de titica de galinha. João, como é que você troca? Uma vaca por uma cabrita, uma cabrita por um ganso, um ganso por um passarinho, um passarinho por titica de galinha? É, né? Agora eu to conhecendo como é que eu vou voltar pra casa. Agora, João, sua mulher vai reclamar com você? Ah, isso ela não vai não. Ela nunca reclama comigo. Ha, 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 vale que vai, João. Você trocou uma vaca por de tica. Não, ela não reclama. A minha mulher me ama. Então, vamos fazer uma aposta, João. A aposta? A aposta? Ela não disse nada. Qual é a aposta? João, se você chegar em casa, dizer que fez todas as trocas e Maria não reclamar, eu lhe dou 200 moedas de ouro. Agora, se você falar das trocas e Maria não reclamar, você vai ter que me dar sua casa, seu sítio e tudo que tiver lá. João pensou, pensou. Apostado. E agora, foram embora os dois pra casa, pra casa de João. João Boboca ou João Esperto? O João Sabido, aquele fazendeiro, ficou atrás de uma moita. Quando o João chegou em casa e foi falar com Maria, mostrando o saquinho, disse a ela. Maria, cheguei, meu amor, cheguei. Ai, João, como foi a troca? Foi muito boa! Eu troquei a vaca por uma cabrita. Uma cabrita, João? É! Ai, que coisa boa, João! A gente precisa de leite de cabrita. Muito bom! Cadê a cabrita? É, tem mais uma coisa, Maria. Eu troquei a cabrita por um ganso. Por um ganso, João? É! Ai, que bom, João! Que bom! Ai, eu sempre quis dormir no travisério de plumas de ganso. Cadê o ganso? É... É que eu troquei o ganso por uma galinha. Um ganso por uma galinha. Ai, que maravilha, João! Um ganso por uma galinha pra gente fazer uma canja maravilhosa. Cadê a galinha? É que eu troquei a galinha, Maria. Trocou a galinha, João? É, eu troquei a galinha por um passarinho. Você trocou a galinha por um passarinho, João? Ai, que maravilha, meu amor! Assim o passarinho vai cantar e alegrar todos os dias. É, Maria, mas ainda teve outra troca. Outra troca, João? Eu troquei o passarinho por um titico de galinha. Oi? Eu troquei o passarinho por um titico de galinha. Minha gente, Maria arregalou os olhos. Fez uma cara que ia xarar. Você trocou a vaca por uma cabrita. A cabrita por um ganso, João. Um ganso por uma galinha. A galinha por um passarinho. E um passarinho por titica de galinha. Ai, que alegria, João! Titica de galinha é um ótimo adubo. A gente vai poder adubar a terra, encher nosso quintal de flores. Cadê a titica? Enquanto isso, vendo a alegria de Maria, o outro João que estava lá, atrás, escondido, ficou passado. Mas como é? Como é que a mulher fica feliz tendo titica de galinha? Sabe o que aconteceu? O João, aquele que queria ser sabidão, teve que dar as duzentas moedas ao outro João. Boboca ou esperto? Hum? E o João, aquele João, o marido de Maria. Boboca ou esperto? Pegou as duzentas moedas, comprou um sítio novo, comprou uma vaca molhada, comprou uma cabrita, comprou um ganso, comprou uma galinha, um passarinho cantador. E viveu com Maria, feliz para sempre. Entrou pela perna do pato, saiu pela perna do pinto. Quem quiser que conte cinco! E agora, a hora do nosso quiz! Robo! Primeira pergunta. Qual o nome do casal da história? Letra A. João e Maria? Letra B. José e Joaquina? Letra C. Maria e José? Tempo! Acertou o que disse João e Maria! Vamos agora para a nossa próxima pergunta. Com o que João saiu de sua casa para ir trocar na feira? Alternativa A. Com uma vaquinha molhada? Alternativa B. Com uma cabrita? Ou a letra C. Com um ganso? Tempo! Resposta certa! Uma vaquinha molhada! E a nossa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta. Essa não teremos alternativa. Essa é você que vai decidir. E o João dessa história? O João marido de Maria. É o João boboca? Ou o João sabido? Hum? E você? É o João boboca? Ou o João sabido? Tem uma história bem legal, bem bacana. É a história de um menino que recebe uma carta. Você sabe o que é carta? Não? Tem gente que eu sei que sabe. É porque hoje em dia as pessoas utilizam mais a internet para se corresponder. É o WhatsApp, Facebook, e-mail. Mas há um tempinho atrás, quando não existia muito essa coisa de internet, de mídias digitais, as pessoas se comunicavam por carta. Isso mesmo. Escreviam uma cartinha lá, bem bonita, com a letra bem bonita, cheia de desenhos. Colocavam o endereço, colocavam no correio e enviavam. Às vezes demorava um pouquinho para chegar, sabe? Mas as pessoas que recebiam ficavam tão felizes. Eu estou até pensando, que tal a gente fazer essa brincadeira? É, porque você não manda uma carta aqui para a gente. Isso mesmo. Manda uma cartinha. Manda uma cartinha com desenho, dizendo o que você gosta de fazer, que história você gosta de ouvir. Quem sabe a sua história não passa aqui. Isso mesmo. Vamos lá. Coloca lá na cartinha. Rua Palmares, número 225, loteamento Santo Antônio, Igarassu, Pernambuco. E coloca assim, para TV Cidade, Catiane Torres. Eu estou esperando sua cartinha e vou mostrar ela aqui no 1, 2, 3, era uma vez. Um beijo e até lá!